Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astralato de PS2 depois de duas semanas E eu já vou explicar pra vocês isso E vamos lá na continuidade da nossa série de Rumo Astralato no PS2 Finalmente estamos aqui de volta mano, e graças a Deus, muito só agradeço a Deus Só tenho que agradecer muito a Deus mano Porque você não sabe a dificuldade que eu passei pra conseguir gravar Esse PS2 aqui no meu PC novo cara Só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque deu muito trabalho Esse Windows 10 é muito chato mano, muito chato Mas graças a Deus eu achei uma solução aqui de gravar mano E o melhor é que ainda tem uma qualidade melhor né Que eu vou testar pra vocês, só que num próximo vídeo, nos vídeos mais futuros Cara, graças a Deus estamos aqui mano, estamos aqui finalmente Porque, mano, não tava aguentando mais cara Tentei instalar o Windows 7, fiz muitas coisas E não tinha dado certo, e graças a Deus Esse método aqui deu certo mano, baixei o Bandicam Tudo certinho, não deu nada errado, graças a Deus Só tenho que agradecer a Deus muito, muito, muito mesmo Apareceu uma solução pra mim aqui Última hora, e vamos lá mano Bom, primeiro eu vou explicar pra vocês Porque eu fiquei, não temos parado né Eu fiquei com um notebook ruim Porém eu comprei outro, estou usando ele aqui agora pra gravar pra vocês É, tava com um notebook ruim né Então, dei uma parada cara Esperei pra ver se apareceu alguma solução pra mim Acabou que apareceu aí, consegui comprar um notebook novo E, graças a Deus estamos conseguindo gravar aí E também, eu tava semana de prova né Então, como já tinha explicado pra vocês no vídeo anterior Tava difícil pra mim Mas agora estamos de volta com tudo mano Estamos de volta com tudo Eu fiz algumas partidas ali sem querer Na verdade, não fui sem querer não Eu gravei o vídeo né Mas só que ficou muito ruim aquele vídeo Porque o áudio ficou uma bosta mano Então, eu ganhei né Do Motelwell na oitava de final Lá, por 3x1 se eu não me engano E ficou 6x2, 6x1 né No agregado Mas é só isso, vamos lá então mano Jogo agora contra o Toulouse E vamos enfrentar nosso arco inimigo Nas quartas de final da Champions Espero que seja um bom Um bom Uma ótima partida cara Mano, é sério Eu já tava quase gravando um vídeo aqui de Falando que eu ia avisar Avisando pra vocês né Que eu ia parar de gravar No PS2 cara Eu já tava Uma encheção de saco insana né Graças a Deus apareceu aí Uma solução Para mim E bora lá mano Você não sabe como é que eu tô feliz mano Tô feliz Ao poder estar gravando aqui pra vocês de novo mano Nossa religião não Nossa Comunidade aí do PS2 mano Pra vocês aí de novo Caraca, vocês não sabem como é que eu tô feliz agora A qualidade tá melhor né Um pouquinho melhor cara Dá pra melhorar pra vocês ainda Vou Anjar outro método aqui de gravação Vai ficar melhor ainda Finalmente, tamo aí rapaz Eu sou o Pedro Sousa E ao meu lado tenho o Luiz Freitas Lobo Tempo uns liguem ainda por cima hein Perfeito Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emoção E esta tendência é para manter Luiz, o que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui no grande jogo Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade Tal como previsto vamos ter um confronto debaixo de chuva incessante Quero que o áudio também seja bom porque eu tô gravando pelo áudio do celular da última vez eu não tive Uma boa, um bom retorno não né cara Ah, eu esqueci de carregar o arquivo de opções cara As horas tava com o cabelo zoado ali Esqueci mano Depois eu vou carregar pra vocês aí Fica direitinho Primeiro bora lá dar uma coça aí mano Vou tentar dar uma coça né No Toulouse Nosso arco inimigo Então bora lá, partiu Grande jogo Olha só já de fora Rogueiro mano Que isso, aí não hein Aí não mano Calma aí No Toulouse é meio chato Então vamos tentar resolver o jogo Bora Isso Santa Cruz Tem que resolver LOL Porque esse time é chato hein cara E tá lá Conseguimos quebrar aí os três jogueiros E tá aí mano Primeiro gol Chutei ali Chutei ali Santa Cruz não foi bom Pegou rebote Perfeito 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 E tá lá 1 a 0 Boa Que jogada É só fazer garoto É só fazer garoto E tá lá mano Voltando com tudo E nosso primeiro gol aqui na partida No vídeo e tá lá Belo mano Belo 1 a 0 2 a 0 né velho 2 a 0 Em cima do nosso arco inimigo Mano Boa Grandioso hein Grandioso hein E aí mano 2 a 0 Tinha mesmo Boa mano Botei dois horas pra correr Tem um na área se quiser Tem um na área se quiser Cruzou pro Santa Cruz Cabeciou Perigoso mano Que isso hein Boa Santa Cruz O cruzamento foi excelente Apenas soltou um pouco de precisão Na altura do remate Boa Passei de geral Quase o golaço mano O cara tirou bem hein Que goleiro velho Que já tava lá já Fica com a bola Já está lá Os caras dando mole de novo Boa Ah O goleiro tava todo Arrumado Lento trabalho defensivo Agora entrou na área Segura a posta de bola Luiz Soares Santa Cruz Falou pra mim Joguei errado Pô que jogada gente Vistei todo mundo pra trás Achando que eu ia tocar Mas o jogo individual E tá lá mano Mais um belo gol Aquela jogadinha de sempre Que partida nossa hein cara Decidindo mais um jogo E certamente Assim seramos melhores do mundo Cara Decidindo Rodada após rodada de Champions Mano É sim Nosso caminho E tá lá mano Que isso hein 3x0 mano Beleza E tá lá mano Partida finalizada Decidimos muito bem E como a camisa do Grand Schalke ali mano 3x0 Embora já tenha sido O jogo em casa Ótimo resultado mano Sem palavras pra atuação do time Em campo hoje E nessa confusão toda De eu não ter mostrado O vídeo anterior pra vocês né Por conta Do áudio ter ficado ruim As quartas de final Ficou assim né Atlético de Madrid Enfrentando o Manchester United Acabou ficando 0x0 No primeiro jogo O PSG Venceu O Chelsea Em casa por 2x1 O Manchester City Venceu o Bayern de Munique Por 3x2 Belo resultado Pro Manchester City Mas não é nada mal Pro Bayern de Munique também Já que fez gol 2 gols fora de casa E a gente tava jogando Fora de casa né cara Eu nem percebi A gente tava jogando Fora de casa Não 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 Tô viajando Tô viajando Tá certo Tá certo Então o Manchester City Que fez um belo resultado né Porque fez 3 aí na casa Do Bayern de Munique E o Manchester City O PSG Belo resultado também No Chelsea né Porque agora a gente tá aqui No lado direito né No lado direito em caso É quem vai jogar Fora de casa O esquerdo quem vai jogar Em casa E eu acabei me confundindo né E aí Conseguimos fazer 3x0 Em casa também E bora lá então mano Jogar aqui o jogo de volta Contra o próprio Toulouse E vamos Decidir de uma vez Nossa saída Nossa passagem aqui Para as semifinais Da UEFA Champions League Beleza Então bora lá mano Partiu Que vai ser um grande jogo Que vai ser um grande jogo E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida do futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos e o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, deixa-me também desejar as boas-vindas a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, nos habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado que decide o desfecho final. Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relevado. E a bola de sangue. E a bola de sangue. E aí, Samuel! computador não foi só pra levar uma qualidade melhor mas sim pra gravar coisas novas e agradece a deus também vocês que gostam do canal beleza então é isso bora lá mano partida contra o toulouse fora de casa está pegando já né sobre uma falta e nem comentei bora lá outra falta em achei o chapa pela jogada quase uma santa cruz pegou hoje faluso e passe alguém um boa 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 jogada no gol de faluso boa deixei no chinelo que tá lá mais um gol goleiro é pesaça mano que isso é uma bela defesa mesmo pra vocês que nem tô esperando essa cruzamento boa mais uma assistência mano e tá lá osvaldo belo gol mano de cabeça após o cruzamento após uma assistência minha e tá aí mano um a zero é só de longe beijamem istambul e pra fora e cruzou pra quem um osvaldo na santacruz que tá aí hoje não é só de longe não né ok é o cabecei mais quase quase a cabeça é bem né cara olha só cabecei de novo osvaldo meu deus do céu mano o cara tá um monstro é um monstro eu vou buscar ele mesmo lá na área achou o che já remonto de cruzamento já mas o que eu acertei também foi o e vai acabar o jogo mais uma vitória man toulouse não é nada mais perante a gente perante nós nós somos mano e tá lá acabou com o toulouse mano acabou estamos classificados para a semifinal e vamos ver o que vamos ver que vamos enfrentar né master city ou bairro de munique o louco bom vamos enfrentar o master city né como já esperado afinal ele ganharam de 7 a 6 no agregado que jogo mané que jogo mas tem nada de passar ele também agora só tem timaço só tem timaço mano e vamos lá né mano é capaz de enfrentar aí o psg ou o master city ou o master united de passar do master city ali beleza cara eu esqueci que eu vou ter que alterar aqui né o memory card eu tenho que carregar o arquivo de opção porque tá bugado eu botei o memory card depois de eu ligar o videogame então ele acabou bugando né então vou lá rapidinho dá um load aqui beleza galera já deu o load aqui agora tá tudo certinho nosso arquivo de opção tá carregado e tá contando tudo de novo beleza então bora lá enfrentar aí o nisse agora pelas quartas de final da copa da france aqui é quem perdeu passou quem perdeu não quem ganhou passou quem perdeu chorou né porque é um jogo único como já disse então bora lá mano camisa 10 é capitão e só vamos acho que é pela primeira vez eu vou ser capitão nessa temporada né por aquilo que parece então bora lá mano beleza bora lá então partiu nisso e que esse ia ser gol hein cara que belo gol e tá lá mais uma assistência 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 e É pedir pra tomar, mano. É pedir pra tomar, sinceramente. E tá lá, mano. 2x0. Uma partida bem fácil, né, cara. Pediu pra tomar, então tá lá, mano. 2x0. Mais um ataque monstro. Olha só, quase gol contra, mano. Dei o passo ali, mas... Bote de viola no zagueiro. Miserável. Boa. O Benjamin Sambuí tá tocando agora, né. Antigamente não tocava não. E tá lá, na trave! Boa, boa. Tá lá no cantinho, isolei, mano. Se não fosse por uns erros nossos aí, cara. Era pra tá muito, mas muito mais na frente esse placar, hein. Que isso? Tem que estar confiante. O seu ofensivo tem focinho. Hum. E de lá de trás, hein. E de lá de trás, hein. Ah! Dei mole. Que muito. Caraca, mas que jogada, mano. Que jogada, mano. Beleza, cara, terminou a partida. 2x0 foi o resultado final, eliminando o Nisse e nos classificando. Muito bom, belo resultado. Eu gosto é assim, mano. Eu gosto é assim. Beleza, cara. Última partida do vídeo agora. Pra gente finalizar aqui. Porque já já tem Champions League, né. Hoje eu vou estudar e tal. E não vou ter muito tempo pra ficar aqui, não. E também, já no próximo jogo, é a semifinal da Champions League contra o Manchester City, beleza? Então, vai ser uma coisa de louco, cara. Não quero gravar partida final e semifinal no vídeo só, não. Senão vai ficar uma coisa meio... Muito, muito, sei lá. Vai ficar muito forte, né. Quartida final e semifinal no mesmo vídeo. Acho que fica muito conteúdo. Então, vamos esperar pro próximo vídeo. Não precisa ter tanta pressa assim. Já que estamos no final da série, né, cara. Falta aí apenas mais dois vídeos. Esse e mais dois. Pra gente estar finalizando nossa carreira aqui. Pra gente finalizar o nosso rumo estrelato. Beleza? É meio triste, né, falar isso. Mas tudo tem fim um dia, cara, né. Então... E aí é dois anos já de série, inclusive, né. Então, é muita coisa, cara, muita coisa. É isso aí. Primeira partida da Liga do Vídeo e a última partida do vídeo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Descarga o nome de novo. Boa noite. Pera noite. Luís. E o primeiro momento que você observou essa equipa de fazer a Liga do Vídeo e o Zé de 4. Valeu o caminho. O primeiro momento que você observou essa equipa de fazer a Liga do Vídeo. Estamos muito perdoada. Os gols né tem um pouco mais confiante com grande qualidade. São ferro de sinalizinho. O primeiro momento que você observou essa equipa deoffsão. até que já paramos eles e tá lá aos primeiros gols é e é isso cara vamos buscar aí do título de mais uma Ligue 1 e agora termina a terceira Ligue 1 né a carreira vai ser e as três eu venci cara bom a terceira não tá definida ainda nós estamos definindo aqui agora mano estamos definindo aqui agora e pode entregar a bola de ouro mano porque o melhor do mundo já tá aqui velho então um a zero de novo as quatro minutos olha só o David Villa para fora com a perna esquerda ele provavelmente aposentado também olha o drible quase dei muito mole também aprendeu do lado antes e diantei ainda mais um passo o David Villa de novo boa mano tem goleiro e o cruzamento por Luiz Suá muito para fora e entra na área o Chape de corta quase velho que isso né agora vocês estão ligando o filho da bola alguém olha só quase que o Chape alcançou mas que jogada foi essa meu filho Ainda é ele, é nóis, é nóis, o Chape pegou Agora tem que ser gol, mané Agora tem que ser gol, pelo amor de Deus Ah, mano, essa bola não passa da barreira Tenho certeza que se passa, o goleiro não aguenta, velho A bola só tem que sair dali da barreira Que jogada, que drible, mano E que gol, tá lá Mais um, 2x0 Pra matar a partida de vez E tá aí, mano Mais uma vitória E rumo ao título, cara Boa Olha só Que forte, hein Pimba, mano Boa 2x0 Nossa, que tiro, hein Aí, ó Tocou ali na frente, meu filho O Luiz Soares O cara embaixo sozinho Agora demorou demais Tinha que ser rasteiro Boa Até agora terminou, mano Mais uma vitória E perfeito, mano Perfeito Não poderia ser melhor Uma liderança Uma liderança Já é líder, né Vamos ao título mesmo Porque Falta um pouco os jogos Pra gente terminar A Ligue 1 Tá bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito E também Se você é novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever É só clicar aí, mano No botãozinho vermelho É, mano Se inscreve aí Eu tô ligado Que você é novo aqui no canal, mano Então é isso Também se você quiser participar Do grupo do Facebook É o primeiro link na descrição Sem problema Só pedir aí Solicitação Que eu vou lá E aceito de boa Beleza, mano Mas então é isso Muito obrigado Quem assistiu até agora Passar bem E é nóis Fiquem com Deus Fui E é nóis Fui E é nóis Fui